Olá gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu espero muito que sim. Olha eu aqui de volta, pessoal, para passar para vocês uma receita maravilhosa, muito simples de fazer e uma delícia, pessoal. Pensa num bolo gostoso, saboroso e que é muito, muito rápido de fazer e fácil, gente. Prático demais e fica uma delícia. Gente, eu vou ensinar para vocês a fazer um bolo. Hum, gente, eu vou passar aqui para vocês logo a receita. Gente, eu vou colocar vocês aqui, tá? Para vocês pegarem tudo direitinho da receita. E pessoal, olha só o que nós vamos fazer. A gente vai fazer, gente, ó, uma receita de bolo de mandioca. Isso mesmo, gente. Eu comprei aqui na minha cidade essa massa de mandioca, tá, pessoal? Tem gente que conhece de mandioca, macaxeira, aipim. Gente, essa massa aqui, ela já vem pronta, ó. Ela já vem pronta. Se vocês procurarem no supermercado de vocês, eu acredito muito que vocês vão achar essa massa que já vem prontinha. Você não vai ter o trabalho de descascar, ralar, entendeu, gente? A mandioca. Você só vai ter o trabalho de colocar tudo na vasilhinha, mexer e colocar no forno. E, pessoal, por isso que eu falo que é muito prático e fácil de fazer. Se vocês não achar essa massa de mandioca aí na cidade de vocês, é só vocês comprar o aipim, né? A macaxeira e descascar e ralar, tá, pessoal? É muito simples. Se não, gente, é mais prático a iria comprar essa massa aqui, ó. Procure aí na cidade de vocês que eu tenho certeza que vocês vão achar, tá? É massa de mandioca, tá, pessoal? Vamos lá. Gente, a gente vai utilizar aqui, ó, 200 gramas de açúcar, tá, pessoal? Vou colocar aqui, 100 gramas de açúcar, pode colocar todo, 100 gramas de açúcar. E, gente, em seguida eu vou colocar a margarina. Gente, eu vou estar utilizando também uma pitadinha de sal, tá? Só pra realçar o sabor do nosso bolo. Duas colheres de margarina bem cheia, tá, pessoal? Ó. Vou colocar mais um pouquinho porque a minha não tava bem cheia. Pera aí. Aí, pessoal, mistura açúcar com a margarina, ó. Bem misturadinho. E depois, gente, a gente vai vir com os ovos. São três ovos, tá, pessoal? Três ovos, ó. Pensa num bolo prático pra fazer. Gente, você não leva nem... Nem cinco minutos, tá, pessoal? Pra fazer esse bolo. É muito rápido. Agora, pessoal, meia xícara de leite integral. E meia xícara de leite de coco, tá, pessoal? Esse aqui é o leite de coco. Gente, essa aqui é a farinha, gente. É a puba, né? Gente, eu sou baiana. Eu costumo... Lá na Bahia, a gente costuma chamar isso aqui de puba, tá? Bolo de puba. Nossa, que cheirinho gostoso, ó. Hum, que delícia, gente. Eu lembro muito da minha infância. Minha mãe fazia muito esse bolo, tá? Ela fazia bolo, mingau. Meu Deus, que delícia. É bolo de puba, bolo de mandioca, bolo de macaxeira. Tem gente que conhece por vários nomes, né, pessoal? Bolo nordestino. Hum, que delícia. Aí, pessoal, eu coloquei aqui, ó. Uma xícara. Agora eu vou colocar a segunda, tá? Aí é só mexer, ó. Vou colocar agora, gente, a terceira xícara, tá? Na verdade, eu fiz meio pacote. São três xícaras da massa de mandioca, tá, pessoal? Se vocês for ralar o aipim, aí vocês colocam três xícaras de 200ml de aipim ralado, tá? Gente do céu, esse bolo aqui, gente, ele não fica aquele bolo fofinho, desmachando não, tá? Ele fica parecendo com a consistência de pudim, tá, pessoal? Mas fica uma delícia, gente. Pensa na delícia que esse bolo fica, meu Deus do céu. Gente, agora eu vou colocar esse pacotinho de coco ralado, ó. Não precisa colocar todo, tá, pessoal? Eu vou colocar só a metade. Hum, meu Deus, gente. Eu experimentei aqui a massa desse bolo. Assim já tá uma delícia. Pensa na delícia, pessoal. Ele fica, gente. Eu vou falar pra vocês. Vocês compram a massa da mandioca, gente, na cidade de vocês, porque a massa, tipo assim, eu falei pra vocês ralar o aipim, né, se caso vocês não achar a massa. Gente, essa massa, eu não sei o que que ela vem nela, que o sabor é bem diferente, tá? Do aipim natural. Mas é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Mas como é de mercado, próprio de mercado, vem um sabor diferente, meu Deus, fica muito gostoso. Eu acho que você comprando a massa, gente, da mandioca, o bolo parece que vai ficar mais gostoso ainda. É sério, pessoal. Mas se vocês não achar, rala aí o aipimzinho, que também fica muito bom, tá, gente? O bolo do aipim natural ralado. Que delícia. Gente, lembrando que esse bolo não leva fermento, tá, pessoal? Ele não leva fermento e nem farinha de trigo. Olha, gente, como é que já tá essa delícia. Olha que linda essa massa, pessoal, ó. Ó. Muito linda. É só você colocar todos os ingredientes e dar uma mexidinha assim, ó, pra poder desmanchar o... As pedrinhas, né, da mandioca que fica. E pronto. Tudo perfeito, gente. Tudo ok. Uma delícia. Agora, gente, eu vou levar ele no forno. Eu costumo assar em 230 graus. 30 minutinhos, tá, pessoal? Que delícia. Hum, isso aqui com cafezinho. É tudo de bom, pessoal. E, gente, não leva fermento, nem farinha de trigo. Esse bolo aqui, pra quem tem alergia ao glúter, pode comer à vontade, que não vai ter problema. Gente, eu untei a nossa forma aqui, ó. Eu untei ela com azeite, tá, pessoal? Não precisa colocar farinha. Eu untei ela com azeite, mas vocês podem estar untando com óleo, tá? E, gente, vamos lá. Vamos lá levar essa delícia pro forno. Vai ficar maravilhoso, ó. Olha, gente. Ai, minha infância, gente. Me lembro muito da minha infância. Minha mãe costumava fazer muito bolo, até cuscuz, gente, de puba. Bolo de puba, bolo de empim, bolo de macaxeira, bolo de mandioca. É tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Isso aqui é uma das comidas baianas, tá, gente? Maravilhosa. Olha, pessoal. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Nosso bolo, vou levar ele pro forno, tá? Ficou assim, pessoal, porque o azeite, ele subiu um pouquinho. Aí eu botei um cocozinho ralado por cima. Já volto, tá, pessoal? Pra mostrar essa delícia pra vocês. E nosso bolo já ficou assadinho. Olha como é que ele ficou por cima. Ficou muito lindo, gente. E bem cheiroso. Eu vou desenformar ele, pessoal. É bem prático. Ele já tá todo soltinho. Eu vou virar aqui ele e volto pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Tá bem soltinho, tá? Eu vou virar ele assim, ó. Tchã-tchã, gente. Olha aqui como é que ficou. Que o bolo fica assim, tá, pessoal? Aí eu parti aqui um pedacinho pra mostrar pra vocês, ó. Ele fica desse jeito, ó, pessoal. Fica parecendo um pudim, tá? Mas fica muito gostoso, ó. Uma delícia. Bom demais. Bolo de macaxeira, bolo de empim, ou bolo de puba. Bolo baiano, bolo nordestino, gente. Esse bolo é maravilhoso. Uma delícia pra tomar um cafezinho. Bom demais, viu? Ó. Então é isso, pessoal. Gostou? Deixa o joinha aí de vocês. A receitinha vai ficar aí embaixo na descrição do vídeo. Tá bom, minha gente? Então é isso. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.